O grupo de quatro assaltantes que em junho do ano passado matou um casal de Oribes durante um assalto na Lousã foi acusado pelo Ministério Público depois dos homicídios. Sabe-se que os suspeitos foram de férias a gastar o dinheiro proveniente da venda de ouro. O plano para assaltar o casal de Oribes, residente em Foz de Oroço, no Conselho da Lousã, foi preparado ao pormenor cinco meses antes do ataque, segundo refere à acusação do Ministério Público, agora deduzida. As duas mulheres do grupo fizeram vigilância junto à habitação das vítimas e estudaram as rotinas, enquanto os dois homens executaram os homicídios e roubaram a viatura com o ouro. Após os crimes, o grupo vendeu parte do ouro e foi de férias para o Algarve. Nos meses que se seguiram, viveram faustosamente nas palavras da acusação e compraram oito viaturas que registaram em nome de familiares para não levantar suspeitas. A acusação descreve ao pormenor a violência do ataque na madrugada de 25 de junho do ano passado. Os suspeitos começaram por atacar Francisco Neto, 56 anos, quando saía de casa para uma feira. Dispararam um tiro na nuca e agrediram-no com uma moca. Alertada pelos gritos, a mulher, Amélia Lima, de 55 anos, foi procurá-lo e acabou também por ser espancada até à morte. Os arguidos têm 23 e 32 anos e residiam na zona de Penacova. O processo inclui ainda um comerciante que comprou o ouro roubado e é acusado de recetação.